E aí, Davidson? Peguei no flagra, misericórdia. Ai, tarde de dieta, peste. E aí, o que você achou de hoje? Magnífico, sabe? Magnífico. Eu já gostava deles no Instagram e agora estou amando mais ainda. A energia legal, descontração, foi uma chanta. E aproveitou, já descobri os cantinhos que tem em Recife. E essa mina aqui não para de falar, hein? E não deixou ninguém falar. Foi a única, assim, que eu fiquei mais ou menos, que eu ouvi estar doendo. Ela fala demais. Ela tá garela. Mas agora, mas pelo menos descobrimos no programa de hoje, onde encontramos boas comidas, boas referências. Rapaz, eu vou atrás desses dois, do rodízio de coxinha e do rodízio de sopa. Sim, sim. E ainda tem o outro que o senhor disse que ia. Não, foi brigadeiro. Não, foi brigadeiro, não. A Maria Pastelera, não tem rodízio, não. Mas tem bastante siri. Vai lá. Bastante siri. Bastante siri, cara mesmo. Bastante siri, cara mesmo. Caminos, obrigado por terem vindo. Mas e aí, o que vocês acharam? Muito bom. Descontraído, leve. Com bebida, por mais potes. Fechou! Valeu, galera. Um beijão. Assiste lá no YouTube, tá? Essa entrevista maravilhosa e pega a dica, hein? Os meninos conhecem muito. Beijo! Partiu. Rodízio de coxinha.